Yeah, muitos me perguntam onde é que sai o suéco da órbita VX E eu respondo, XZ Let's go, boy, mostra pra este povo Yeah, macotas, deixa eu mostrar pro people Onde é que sai o suéco da órbita VX Justino, dinamico com o Muse O Plá de Sucesso Sei como eu te humilha, please G, não showry Sei que queres minha camisa, não quero por mais que me implores Por mais que a tua baby me siga, no backstage tenho showry E esse flow, esse drip, K-60 story Nesse flow, sei que alinhas, K-60 story Check o flow, minhas tinhas, K-60 story Trabos niggas, tuas amigas, K-60 story K-60 story, K-60 story Show de drip, dá cabeça aos pés Nós sorrimos quando é fim do mês No meu bolso nunca falta cash E esses bolsos são daqui a 16 Quantas dizem que eu já estou perdido Quantos reais dizem que eu me acho Quantas pensam que eu fico ofendido Mesmo nesse ponto eu me encaixo Eu vou louco pensando um pouco Vindo com tudo pra me agredir Eu vou louco fazendo tudo pra ter dinheiro Pra se investir, cada cliente eu agrado Promotor tá a ficar preocupado Tanto cego, puto não é culpado Se quer dessa story, virou meu legado Entra em contato Sei que o meu flow te humilha Please G, não showre Sei que queres minha camisa Não quero por mais que me implores Por mais que a tua baby me siga No backstage tenho showre E esse flow, e esse drip K-60 story Nesse flow, sei que é linhas K-60 story Check o flow, minhas tinhas K-60 story Trabos niggas, tuas amigas K-60 story K-60 story K-60 story Tô puxar no cego, tô da mano zoom Guardião do cego, me chamem de fool Já saí da trap, eu sou menos um Não avisei basei, só me viram voo Pouco a pouco vou pro topo Vanas ou piloto Pego no meu copo Brindo pra esses corpos Vão chamar de louco Um puto que tem pouco Beat até a moto Toca até no esgoto E se quiserem vir contra nós Vão precisar de muita sorte Porque aqui vão ver niggas Quire e Jordan Ou mesmo Air Force E se quiserem me conhecer O prazer é todo vosso Eu sou o X, bebe, NK, A Eu sou o BigFrosh Sei que o meu fio te humilha Please G, não chore Sei que queres minha camisa Num quero por mais que me implores Por mais que a tua baby me siga No backstage tenho showry E esse flow E esse drip K-60 story Nesse flow Sei que as linhas K-60 story Check o flow Minhas finhas K-60 story Trabos niggas Tuas amigas K-60 story K-60 story K-60 story K-60 story K-60 story Yo Wallace Chuta esse mambo Meu cê Jovem I E Eu